A Câmara de Guarulhos realiza a 16ª sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 10. No grande expediente há 30 itens. São 15 requerimentos para serem discutidos e votados e 15 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados e recebem pareceres. Já na ordem do dia há 16 itens para votação. Três deles já foram aprovados em uma sessão anterior e seguem agora para a segunda discussão e votação. Entre os destaques está a criação do programa municipal denominado Censo de Animais Domésticos. Além disso, está em pauta um veto da Prefeitura em projeto envolvendo o setor da saúde municipal. Esse item institui o programa Humanizar, destinados a pacientes diagnosticados com câncer. Para derrubar esse veto do Executivo, é preciso do apoio da maioria absoluta do plenário. Então deixe de conferir. É nesta segunda-feira, dia 10, a partir das 2 horas da tarde, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.